Doce de leite cremoso, feito com leite condensado. Gente, pensa numa delícia, viu? Oi, galerinha do YouTube! Como estão vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus, ótimo, espero que todos estejam bem. Eu trazendo hoje uma receitinha top, uma receitinha rápida, maravilhosa, a pedido de uma seguidora, Maria Fátima da Silva de Jesus Fernandes. Faz dias que eu estou bebendo essa receita, mas hoje eu estou trazendo e quero agradecer a todos vocês, meus seguidores, meus inscritos, muito feliz por compartilhar com vocês essas dicas maravilhosas. Então, hoje nós vamos fazer um doce, eu tenho ali um doce de leite condensado de corte, que é muito bom, mas ela pediu um doce, se tinha jeito de fazer ele cremoso. Eu até sugeri para ela testar, mas ela falou que ia esperar, então hoje eu estou e vou testar. Aqui nós temos duas colheres de açúcar, duas colheres bem cheias de sopa de açúcar. Nós vamos fazer um caramelo. Então, vou colocar um pouquinho de água aqui, porque eu não... Essa panela, como é escura, é difícil para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar sim. Tenho que comprar uma panela de fundo claro, né gente? Se não, não sei se vocês conseguem ver aqui dentro, que esse fundo escuro é terrível. Mas, aqui nós vamos caramelar, é só para poder dar um tom bonito no doce, né? Porque se não, ele vai ficar muito branco. Então, não fica legal. Então, nós vamos usar duas colheres bem cheias de açúcar, uma colher de manteiga, 75 ml de leite e uma caixinha de leite condensado. Caramelo feito, ó gente. Olha a cor, vocês viram? Ó, está dando para ver? Então, está aqui. O caramelo está pronto, eu baixei o fogo para não queimar. E agora, vou acrescentar a manteiga. Ó, ela vai ferver, ó. Posso levantar o fogo agora. Ó. Ela vai ferver. Ó. E agora, vou colocar o leite. Esse leite aqui, pode ser empregado. Eu não tinha leite de caixinha, eu fiz um leite, um pouquinho de leite em pó até desnatado. Porque era o que eu tinha aí. Você pode usar o leite de caixinha, você pode usar também. O leite em pó, dissolver e fazer o leite. Caramelo dissolvido, coloquei. Coloquei o leite, esperei dissolver o caramelo. Agora, eu vou despejar, dá para vocês perceberem, né? Esse líquido alaranjado, porque é por causa do caramelo. Agora, eu vou despejar o leite condensado. Vou pôr o fogo, por enquanto, no máximo. E a gente vai mexer por uns 5 minutos e ele vai ficar pronto. Ele é um doce rápido. Ele não vai ser demorado igual o de corte, não, viu? Ele é rapidinho. Rapidinho dá um ponto. Aproveitar bem, né, gente? Tem que raspar bem, porque... Tá caro! Nossa, como subiu essas coisas de... Derivados do leite, o leite, o queijo, leite de caixinha, está tudo muito caro. Olha, agora vamos mexer para dar o ponto, tá bom? Enquanto isso, eu quero falar para vocês, que não me conhecem, que está chegando agora. Eu sou vovó Elenita, com receitas e dicas, dicas de economia, dicas para facilitar o seu dia, ok? Para as zonas de casa. Eu tenho dicas de detergente, de sabão, de... Tenho sobremesas, tenho pratos salgados, tenho biscoito. Gente, tudo que tem numa casa, tudo que precisa em um lar, tem no meu canal. Apesar de ainda ter, não tem nem, ter sempre poucos vídeos, mas tem bastante variação. E é tudo coisas que a gente necessita, coisas do dia a dia, viu? Coisas simples, coisas caseiras. Então, para você que não me conhece, está chegando agora, seja bem-vindo. Fique à vontade, viu? E para os meus seguidores, os meus inscritos, eu quero agradecer por tudo, por vocês, por o crescimento do canal. Sem vocês, meu canal não cresceria. E eu estou muito feliz pelos comentários, pelos likes. Eu só tenho pena porque tem uns likes, tem uns dislike, mas as pessoas não me explicam o motivo do dislike. Então, eu não tenho como mudar. Eu podia melhorar se a pessoa desse um dislike e explicasse. Olha, eu não gostei disso, vovó. A senhora poderia fazer assim. A gente aceita a sugestão. Porque, às vezes, a gente está fazendo uma coisa achando que está certo e não está. Não está agradando todo mundo. Então, é isso que eu quero pedir. E se você tem, também quer alguma receitinha, pode me pedir que, se a medida do possível, eu vou fazer. Galera, aqui é rápido. Só que, como a minha panela é muito fina, eu tenho que deixar o fogo bem baixo. Vocês, se tiverem a panela grossa, vocês façam a panela grossa, mas fogo médio. Porque, senão, ele gruda. E, se grudar, ele não vai ficar um doce bonito, vai ficar feio, né? Então, a gente tem que fazer devagarzinho. No caso aqui, o meu fogo está baixinho, porque a minha panela é muito fina. E aí, demora mais. Mas, é cinco minutos para ele dar o ponto, viu? Como eu estou falando, o meu vai demorar mais um pouquinho, porque está muito baixinho o fogo. Porque, eu deixei ali alto, só enquanto ele perdeu, enquanto eu pus o leite condensado, que perdeu. Já estava dando uma casquinha, quando eu baixei o fogo. Então, esse aqui é um doce, como a Maria de Fatma pediu, para passar em uma torrada, para passar no pão. É um doce, ela queria um doce cremoso, que passasse na torrada, no pão. Comer também com o queijo, então. É assim. E aí, depois que você faz esse processo do caramelo, é só esperar uns cinco minutos. E ele já vai dar o ponto, porque, como eu estou falando aqui, o meu vai demorar um pouquinho, devido a panela ser muito fina, e eu tenho que deixar o fogo muito baixo. Prontinho, olha. Eu já vou... Quando a gente começa a raspar, que vai ver no fundo, assim, ó. Como se fosse fazer, antes de dar o ponto principal do brigadeiro. Então, já está no ponto. Aí, agora a gente vai colocar aqui na vasilha, e depois eu vou esperar esfriar, e trazer para vocês. Às vezes, você está achando que ele está fino, mas, quando ele esfriar, ele vai encorpar. Como ela quer um doce pastoso, cremoso. Então, quando isso der, eu trago para vocês, viu? Prontinho, meus amores. Olha aqui, Maria de Fátima, como ficou o doce. Eu espero que você goste. Comente. E faça também, viu? Ó. Eu comento se era assim mesmo que você queria. Não sei, às vezes, quando colocar na geladeira, ele está bem frio, mas eu não pus na geladeira ainda. Às vezes, ele vai ficar, e às vezes, não. Com certeza, ele vai ficar mais grosso. Vai firmar mais, vai virar mais uma pasta, né? Mas ele está cremosíssimo, viu? Ó, que beleza. Fiquem todos com Deus. Beijos, beijos, meus amores. Não esqueça de deixar seu joinha, de curtir, de compartilhar. Beijos, até o próximo vídeo. Olha aqui, gente, que delícia. Doce de leite condensado. Cremoso. Olha, feito rapidinho. Top de linha. E aí E aí E aí